Eu entrei uma caixinha cheia de rentals Encontrei documentos falsos Nossas vidas em minhas mãos agora Nossa história, o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossa só cruz as gás E uma por um eu vou ter que colar Mas só é na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo pensei que até te odiava Mas isso telefone vi que eu te amava Mas só é na hora da raiva Na hora da raiva Agora me toca! Mas só é na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo pensei que até te odiava Mas isso telefone vi que eu te amava Mas só é na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo pensei que até te odiava Mas isso telefone vi que eu te amava Mas só é na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora da raiva Minocitação! Gol, senhor Brenão! Quai, seu app de vídeos curtos Tchau, tchau!